Há oito meses atrás eu tentei transformar um iMac Pro em um PC atual Eu desmontei um iMac que tava funcionando perfeitamente Na verdade mais ou menos, porque ele era antigo Só que ele funcionava Desmontando ele eu nunca mais consegui fazer ele voltar à vida Ele não se transformou em um PC atual e também nunca mais ligou Ele ficou perdido por oito meses E vocês me mandaram muitas mensagens para tentar continuar o projeto E hoje estou aqui com um novo Mac e eu vou tentar fazer o projeto de novo Será que vai dar certo? E aqui estou eu, oito meses depois, com a mesa igual eu estava há oito meses atrás Eu juro que eu tinha cansado desse projeto e eu desisti dele Mas como vocês me cobram, todo vídeo tem um comentário Gustavo, não, faz o vídeo do Mac Eu decidi voltar atrás Só recapitulando rapidamente Isso daqui é um display de um iMac 2008 E a ideia era o quê? Desmontar o iMac, colocar uma placa controladora Que eu conseguisse ligar o display com HDMI, com DVI Com uma conexão normal de placa de vídeo E colocar um hardware atual dentro do iMac O problema é que depois que eu desmontei, esse iMac nunca mais funcionou Essa plaquinha controladora que eu comprei nunca conseguiu controlar o display Olha isso, está ligado aqui no meu notebook E a tela fica assim, meio apagada, com umas faixas meio brancas Não sei se dá para ver aí na tela Mas nunca, nunca funcionou Eu sei que muita gente falou, Gustavão É porque a placa controladora precisa de um software instalado para controlar o display Galera, eu comprei na China e eu perguntei para o chinês Mano, minha tela não liga, o que pode ser? O chinês até me mandou outra placa e falou que o problema não era firmware Já que já vinha com a firmware instalada Não descarta a opção de ser a firmware Porém, esse display, mesmo ligado no circuito eletrônico do Mac Que eu desmontei, no qual ele funcionava Também não funciona mais Fica somente branco Ou seja, concluímos que o problema está no display Que eu queimei o display, certo, Rafa? Possivelmente Porque aconteceu há oito meses atrás O ponto de eu ter ligado esse cabinho aqui invertido E se eu liguei invertido Eu mandei energia para onde não era para ir energia talvez Só que agora, oito meses depois Eu comprei um outro Mac E esse aqui está funcionando Perfeitinho Inclusive o salve aí para o cara que me vendeu Comprei naqueles sites que vendem coisas usadas Fui buscar no carnaval da casa dele E o filho dele acompanha os nossos vídeos e ele também Então o salve aí, muito obrigado Seu Mac vai ser desmontado a partir de agora Galera, vamos desmontar esse Mac E vamos tentar fazer esse display funcionar com as minhas controladoras Evitando, obviamente, que eu ligue invertido E aconteça o mesmo problema Se funcionar, nós podemos continuar o projeto Só que se agora não funcionar Eu nem sei como continuar esse vídeo Essa é a verdade, tá? Porque se não funcionar, mano Aí eu não sei mais onde está o problema De verdade, eu não sei mais qual o problema Se não funcionar, a gente só usa a carcaça do Mac Tem essa opção Tem essa também Mas beleza, vamos desmontar já esse Mac Não vamos perder muito tempo Vocês viram que já deu errado uma vez E eu não quero que dê errado de novo Bora desmontar Até porque eu não sei a senha para alugar Que não perguntei para o vendedor Aqui já tem um durequinho isso aqui, ó Se bem que o outro também tinha Lembra que tinha um durex aqui na câmera? Olha que tem um durex Steve Jobs não precisaria um durex Será que é padrão isso aqui? Mas esse aqui com certeza já foi desmontado Porque ele tem um upgrade de SSD Bom, Rafa, a parte da desmontagem é igual a do outro, né? Por enquanto está perfeito Igualzinho o outro Agora eu vou tirar esse display daqui E a gente vai tentar descobrir se o problema era o display mesmo Uma coisa importante, galera É que as minhas controladoras A controladora que eu comprei, na verdade, da China Ela controla um tipo de display específico Que tem um modelo específico E muda de versão para versão de cada Mac Então o que acontece? Quando eu comprei esse segundo Mac Para ter certeza que as controladoras que eu tinha Ia ser disponível aqui também Eu vi a versão Que é a A1225 E é a mesma versão A que eu comprei é a versão é igual Agora que eu tirei o display aqui Vamos deixar esse aqui de lado E vamos ver se a versão do display É a mesma do meu outro display Que não está funcionando Porque se for Significa que as controladoras São para esse display também LM240W2SLB4 É a mesma versão Então isso significa que pode funcionar Bom, os conectores são os mesmos Vamos ligar, mano Eu tenho duas conexões, na verdade, aqui Uma delas é a de energia Que vai alimentar o backlight Que é aqui Que é 24 volts E eu tenho a conexão daqui Que é a do display em si Que é a conexão que faz a parte de imagem, né? De controle de imagem ali e tudo mais Dos painéis Ponto é Esse foi o conector que eu liguei ao contrário Foi esse daqui Mas você tem certeza que ligou ao contrário? Tem, não Que eu liguei ao contrário eu tenho Ah, então É que eu liguei ao contrário eu tenho certeza absoluta Mas eu não achei que iria queimar Até porque Não é o conector de energia O que eu liguei ao contrário É só o de sinal Só que pelo que eu vi Ele também passa tensão ali E se inverter Acho que pode dar ruim Vai ligar ao contrário de novo, hein? Não, não Agora tá certo Vamos ligar ali Pera aí, galera Que eu já volto Então vamos lá Nós temos duas fontes aqui Uma de 24 volts E uma de 12 volts Obviamente que essas fontes vão ter que ser menores Depois no projeto final Mas pelo menos pra eu poder testar agora Então aqui nós temos Esse daqui é o conector de 24 volts Que é o que vai alimentar o backlight do display Que dá pra ver aí, Rafa? Tá conectado aqui, certo? Aí agora o que eu conectei invertido Foi esse daqui que é o LVDS, eu acho Tá vendo aqui, Rafa? Conector LVDS Tá conectado Vamos pegar o meu notebook Já vamos ver se vai ligar Peguei as duas fontes Bom, ele reconheceu o display Ligou! Olá, moleque! De primeira Caramba! O chinês tava certo o tempo inteiro Ele falou que a placa dele vinha gravada Ou seja, você vacilou Eu queimei mesmo Total Eu liguei errado mesmo Eu quero que a galera me agradeça nos comentários Porque foi eu que falei pra comprar e tentar de novo É, mas galera, tem mais 900 reais em outro Mac 900 reais pra poder desmontar e correr o risco de queimar também Sendo que eu já tinha gasto 900 reais na primeira vez Então assim, eu pensei umas 10 vezes antes Porque a chance de dar errado era muito grande E ainda tem chance Por quê? Porque tem que pôr um hardware ali E é um hardware grande Você acha que vai caber? Lógico que não Vai ter que fazer gambiarra, né? Óbvio Eu agora vou ligar ele aqui, galera E vamos fazer alguns ajustes Pra gente ver a qualidade desse display Comparado a um display tradicional Pra ver se faz sentido mesmo usar o do Mac Um dos motivos pelo qual eu queria usar é óbvio Porque ele já encaixa ali originalmente E porque ele também é um display de altíssima qualidade Tá ligado? Hoje já tem melhores Mas ainda na época ele era um display bom Então eu quero utilizar ele Eu vou agora pôr ele aqui na bancada E vamos tentar fazer alguns testes aqui Galera, eu coloquei aqui lado a lado Dois monitores Na verdade o monitor do Mac Que eu desmontei E o monitor tradicional Que eu comprei durante esse ano Ele é um Full HD tradicional De 1920 por 1080 pixels E de 24 polegadas Esse daqui A Apple compra de outras marcas Fabricantes de componentes Pra poder colocar no seu dispositivo E aqui, por incrível que pareça É um display LG Controlado por uma controladora chinesa Que eu comprei Pra poder ligar tradicionalmente Num HDMI e tudo mais Aqui é um monitor de 24 polegadas também Só que ele não é um padrão Ele é de 1920 por 1200 pixels Versus os 1080 pixels desse daqui Isso faz dele um monitor de mesmo tamanho Só que com mais pixels Isso já dá uma melhora ali na densidade Da imagem e tudo mais Uma coisa que vocês devem estar vendo É que aqui a imagem é um pouco mais viva Eu acho que deve dar pra perceber isso aí Na tela pra vocês Claro que isso é bem variável Porque depende muito também Como esse vídeo foi criado e tudo mais Mas a gente comparando o mesmo vídeo Ao lado de dois monitores No padrão de fábrica Sem nenhuma configuração Essas são as imagens que vocês estão vendo Esse daqui apesar de ser um display De 2009 Ele tem um fator de iluminação Muito superior a esse E eu dei uma olhada Muito superior também A vários displays Do mercado tradicional Displays até bem, bem caros Só que o contraste dele É menor do que esse daqui Cara Tem vantagens e desvantagens Mas a galera que usa Mac Principalmente pra edição de imagem Gosta bastante E ó Atualmente Os displays usam Tecnologias incríveis E muito diferentes Dos de 2009 Mas lá em 2009 A Apple já escolhia muito bem Os seus componentes Que iam usar nos seus dispositivos E o display que ela utilizou É um display LG De bastante qualidade Vocês estão vendo aí Que funciona muito bem E é por isso que a gente vai Continuar usando ele E até porque ele encaixa Fisicamente já dentro do Mac Galera Pra tirar dúvida Se aquele display Tava realmente queimado Eu liguei ele Nesse hardware do Mac Que eu acabei de trazer Tá ligado? E olha aí O display Tá queimado mesmo Foi pro Beleleu Foi o Beleu Então a gente Nós temos um hardware De funcionando Com o display queimado Mas nós temos aqui Um display bom E sem hardware Na outra carcaça do Mac Isso é que é a parte de trás Do outro Mac Que eu tinha comprado Ou seja Eu tenho dois Macs Um parcialmente montado E um totalmente desmontado Agora quais são As próximas etapas? Depois de 2020 Pra cá A Apple começou a usar Processadores proprietários A gente tem lá O iMac M1 M2 M3 Agora é certo Rafa? Macbook M1 M2 M3 E antes disso Eles utilizavam Componentes de hardware Tradicional Por isso que a gente consegue Instalar o sistema da Apple Em um computador tradicional É chamado de Hackintosh A gente já fez isso no canal Você precisa ter um dispositivo Apple oficial Você extrai o seu sistema operacional Desse sistema Desse dispositivo Apple original E você transmite Esse sistema Apple Para um hardware De computador tradicional Porém Nós vamos usar aqui Um hardware De PC tradicional Atual Então qual que é a próxima etapa Aqui agora? Eu vou colocar esse display Que tá funcionando aqui A gente sabe Que se a gente colocar Uma controladora nele Eu consigo ligar Via HDMI Na placa de vídeo E agora eu vou ter que Recriar uma tampa traseira Que mantém todas as características Originais Pra gente olhar E achar que realmente É um iMac original Mas Dentro aqui A gente vai ter que colocar Uma placa de vídeo grande Uma placa mãe grande Com sistema de refrigeração Muito provavelmente Eu acho que o sistema Mais eficiente Que eu vou ter que colocar aqui Vai ser tipo Watercooler Tá ligado? Imagina Mini radiadores Um sistema que eu consigo fazer Que fique legal E que caiba aqui dentro A única coisa É que eu tenho que seguir Alguns padrões de hardware E isso eu vou falar No próximo vídeo Por exemplo Processador Tem que ser Intel Placa de vídeo Primariamente que seja AMD Tem alguns fatores importantes Porque a gente tem que seguir Alguns padrões Que a Apple usou Pra desenvolver o sistema Tem que usar hardwares Que ela usou Ou parecidos Que ela usou Nos seus componentes originais Entendeu? Hoje não dá mais Porque hoje é M1 É outro tipo de processador É um processador da própria Apple Mas no próximo vídeo Eu vou explicar Como isso vai funcionar E aí agora Temos a tela funcionando Uma alegria E um problema a menos Pra gente resolver Então deixa o like Se você queria que esse vídeo voltasse Mano Eu comprei outro Mac Tá ligado? Então deixa o like Se inscreva no canal Para não perder o próximo vídeo Comenta aí embaixo O que você achou Se você tem um Mac desse E faria isso Eu não recomendo Porque se vai estragar Seu Mac Pode muito bem Explodir ele Então não faça Deixa que eu faço aqui E você vê Só curte o vídeo Demorou? É nóis Tamo junto Um abraço E fui Mano Isso daqui Eu não faço a menor ideia Como eu vou adaptar um hardware aqui Tipo tem dois centímetros sobrando Teve oito meses pra pensar Mas eu não ia nem voltar nisso Você que voltou nisso Eu não ia voltar nessa ideia Mas aí se encheu o saco Voltei Agora não sei como continuar Agora não sei o que você tem hoje E eu não sei o que você tem onde Mas lá